Vamos para a fofoca do dia! Eita, meu Deus! Que bomba! Vamos agora para a fofoca do dia! Ah, taquei! Vamos agora para a fofoca do dia! Atenção! Mãe de Simone Mendes chama de gorda e feia a Simaria que é Simária O ex da Simária o Vicente Mãe de Simone Mendes chamava a Simone de se gorda e feia diz o ex da Simária Já era difícil falar das duas imagens desse jeito Imagina desse jeito Conta para a gente isso, Yane, pessoa O que acontece? O ex da Simária, que é o Vicente O Vicente escreveu o livro e revelou no livro que o livro se chama Até que a mentira nos separem para quem estava em uma caverna e não acompanhou os dois estão separados e aí ele escreveu esse livro para contar algumas curiosidades sobre a dupla Simone e Simária E aí, nesse livro, ele fala tem alguns trechos que ele fala justamente que a ex-sogra dele, a mãe das meninas deixava nitidamente claro que a filha preferida dela era a Simária ele inclusive usa o Pseudo Porque elas são irmãs, né? Isso, são irmãs A gente não viajou na maior parte de nós Como assim, amigo? Oi, tudo bem? Você está aqui no planeta Terra? Gente, nossa, eu viajei agora Então, era a mãe chamando a filha e ele tinha uma preferida e chamava a outra de gorda e feia Ele diz que era nítido nas reuniões de família que a mãe das meninas sempre deixou clara a preferência dela pela Simária Que é a ex dele Agora, para a dona de casa que fala assim Erlã, eu pensei que Simone e Simária era a mesma pessoa Quem é a Simone e quem é a Simária ali? A Simone é a de vermelho é a que está de corset e a Simária é a que está de roupa transparente Ah, tá, entendi É a Simária a mais magrinha e a Simone a mais cheinha Pronto E aí... Rodofóbica? Para Concelada A Simone agora impulsada Pronto Xenofóbica? É assim que está a internet hoje, amiga É assim, amiga É desse jeito Vai, continuando E aí, ele disse que nas reuniões que tinha de família ela sempre deixava bem clara a preferência dela pela filha Simária e que em uma dessas reuniões ela deixou ela falou, né exatamente com essas palavras Você é feia e gorda Meu Deus E não me dá nada Vai emagrecer, menina Para a Simone E segundo relatos do Vicente no livro ele até chama a Simária pelo pseudônimo de Rodolfa Ah, para não ter processo Porque não pode justamente não pode citar o nome das meninas ali Porque a história do livro gira realmente em torno da família até que a mentira nos separe Ele saiu da família mas eu vou jogar uma bombazinha É, isso, amiga é isso mesmo Vou jogar lá plantar um veneninho Eu sou até para isso aí, viu? É, foi isso E ele disse que essa afirmação quando ela fez ela fez não só na frente dele mas na frente de várias outras pessoas da família também, viu? O fato é que ela não se manifestou em relação a essa fala citada no livro Resgataram até um vídeo da Simone antigo da entrevista que ela deu num programa de TV que ela falava que a mãe dela batia muito quando ela era menor aí associaram já uma coisa com a outra É, para você ter ideia quando eu morava em Fortaleza eu morava no mesmo condomínio que ela Cacimone, né? Cacimone lá na Alphaville e a minha mãe maravilhosa viu? Melhor pessoa ela viu o Cacá Diniz andando de bicicleta ela ficava louca A tua mãe? É, para querer que uma foto ou seja o que? É ótimo Eles pareceram sempre ser umas pessoas assim super de boa Aham, imagino imagino Gente como a gente Bem, vamos continuar acompanhando esse caso aí E ele diz inclusive que não entendia porque Cacá e Sogra fazia esse tipo de insinuação em relação a Simone justamente por isso porque ela era uma pessoa muito de boa e tudo mas o fato é que realmente sempre a preferidinha dela foi a Simária Bem, a gente segue acompanhando esse caso a gente quer mais polêmica inclusive viu, Exmarido se quiser vir aqui no programa da tarde ao vivo a gente vai amar Super bem-vindo A gente é adepto a bombas atômicas de fofoca A gente sobrevive Há várias bombas atômicas Bem, seguinte e tipo E tipo